Lançado hoje o Plano Safra da Agricultura Familiar para o período 2011-2012. O plano coloca à disposição dos agricultores 16 bilhões de reais em linhas de crédito com juros reduzidos, além da política de garantia de preços mínimos da agricultura familiar. Francisco Beltrão, aqui no Paraná, é o berço da agricultura familiar no país. Segundo o IBGE, 80% das pessoas que trabalham com a agricultura aqui na cidade estão empregadas em pequenas propriedades. São os chamados agricultores familiares. Para a Safra 2011-2012, o governo federal está disponibilizando para a agricultura familiar 16 bilhões de reais, 7 bilhões e 700 milhões de reais para compra de bens duráveis como tratores e 8 bilhões e 300 milhões de reais para insumos como sementes. O plano conta ainda com oferta de serviços e assistência técnica para 90 mil famílias em extrema pobreza e 10 mil jovens. Limite maior de microcrédito para os agricultores, de 6 mil para 7 mil e 500 reais. Maior crédito também para as cooperativas, de 5 milhões para 10 milhões de reais. Juros mais baixos, de 4% para 2% ao ano. Maior prazo para saudar dívida, de 8 para 10 anos, além de carência de 36 meses. E o programa de garantia de preços mínimos, que é formado por um sistema de compensação de perdas, com dívida zerada no caso de perda total da colheita. Desconto no empréstimo, passando de 5% para 7%, quando a produtividade ficar bem abaixo do projetado. E para compensar o preço baixo, o governo paga a diferença no valor final do produto. Com essa garantia, o agricultor familiar, que na hora de comercializar o produto, atingir um valor menor de quando plantou a lavoura, não tem nenhum prejuízo. Muito importante demais, porque tem garantia, planta com garantia, vai trabalhar com qualidade e com garantia também, né? De acordo com a lei 11.326 de 2006, que estabelece a política nacional da agricultura familiar, tem direito aos recursos do plano safra, quem vive do trabalho na terra com a família, tem no máximo quatro módulos rurais, extensão de propriedade que varia de tamanho em cada município e declaração de aptidão ao Pronaf em dia, utilizada como identificação do agricultor familiar. E para acessar o dinheiro, pode se dirigir ao Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, BNDES e bancos estaduais e cooperativas. Este é o caso deste agricultor do Distrito Federal. Em 2008, emprestou do Pronaf 35 mil reais para construir sete estufas. Elas protegem o tomate contra o excesso de chuva. Isso permite a ele produzir 2.100 caixas por mês. O Pronaf trouxe a melhora de vida, né? Para mim. Porque eu não tinha como produzir nessa grande escala que nem eu estou produzindo hoje. A presidenta Dilma Rousseff ainda assinou um projeto de lei destinando 300 milhões de reais ao programa de garantia de preços mínimos da agricultura familiar. Agora os agricultores familiares têm a sua política de garantia de preços mínimos e o dinheiro para isso nós separamos. Eu queria destacar uma outra questão que é importantíssima para a agricultura familiar, que é a garantia de uma demanda, a garantia de uma compra. Primeiro com o programa de aquisição de alimentos, que agora em 2011 nós destinamos mais de 750 milhões de reais, depois é algo que nós precisamos de uma parceria muito estreita com os prefeitos, que é o programa de compra de alimentos para merenda escolar. E aí, o governo federal destinou um bilhão de reais. Além disso, é o programa de compras que o Ministério do Desenvolvimento Social criou com os supermercados, que garante uma compra específica para a agricultura familiar, especialmente para aquelas parcelas mais pobres dos agricultores familiares.